Animais que derrotariam o leão 1. O tigre Uma presa natural do leão é um animal grande e lento com a pele grossa e um tigre se encaixa perfeitamente nessa descrição. O tigre é mais forte do que o leão porque tem garras mais longas e pesadas para atacar as suas presas, mas alguns leões também conseguem derrotar um tigre se ele conseguir chegar perto e atacar com as suas garras e dentes. Mas os tigres geralmente saem ganhando se a luta acontecer de mano a mano. 2. Hipopótamo Os hipopótamos são um dos animais mais perigosos da África e eles não têm dentes ou garras afiadas, mas ainda podem vencer um leão com o seu enorme peso e o seu tamanho, principalmente numa briga em terra. Os hipopótamos costumam atacar os leões que se aproximam perto deles e se isso acontecer, é muito raro o grande rei da selva escapar sem ficar ferido e a pele grossa e a estrutura óssea do hipopótamo são muito fortes e isso é uma grande vantagem para que o leão não consiga vencer ele. Comente para a parte 2.